O ministro Sérgio Moro descarta a soltura de presos para prevenir a contaminação nas cadeias. A Jovem Pan volta à Brasília agora, Luciana Verdolim. Olha, o ministro da Justiça Sérgio Moro voltou a defender ontem o isolamento dos presos como forma de prevenção ao surto do coronavírus. Segundo ele, hoje o país tem 752 mil detentos e até agora nenhum caso foi registrado dentro dos presídios brasileiros. Está em investigação o caso de um preso de Bagé, que no entanto está em prisão domiciliar. A necessidade de isolamento dos presos, segundo o ministro Sérgio Moro, acabou limitando alguns direitos, como de visitas, por exemplo. Mas a situação, de acordo com ele, não é diferente do restante da população não, que também vive hoje em meio a uma série de restrições. Até por conta disso, o ministro se posicionou contra propostas de soltura indiscriminada de detentos no país. O que se tem que tomar um certo cuidado é com a soltura de presos que possam oferecer um risco à população, como por exemplo, membros do crime organizado. E infelizmente, pontualmente, nós temos ouvido algumas notícias nesse sentido. E tudo o que nós não precisamos é aliar uma epidemia na saúde, os problemas da economia com uma crise de segurança. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, informou ainda que não vê risco de desabastecimento no país, uma vez que as condições estão sendo dadas para que a produção, principalmente de alimentos, não seja prejudicada. Até por conta disso, o ministro disse não acreditar e não ter recebido nenhuma informação sobre a possibilidade do risco de saques pelo país. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, tem demonstrado preocupação com a possibilidade do desemprego e da crise econômica acabar aumentando a violência. O ministro da Justiça lembrou ontem também que foi prorrogado o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela, exatamente por conta dessa crise sanitária. De Brasília, Luciana Verdolim.